A iniciativa está sendo lançada pela representante especial do secretário-geral sobre violência sexual em conflito, Pramila Patten, em Nova York, num evento apoiado pela África do Sul. Os vencedores do Prêmio Nobel da Paz, Nadia Murad e Denis Mukag, também participam do evento. Murad, a primeira vítima de tráfico a servir como embaixadora da Boa Vontade da ONU, foi sequestrada pelo grupo terrorista Estado Islâmico do Iraque do Levante, Isil. Já Mukag é um médico congolês que se especializou no tratamento de mulheres violadas por milícias durante a Guerra Civil. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.